No vídeo anterior, meu vizinho me chamou pra brincar. Ele é meu melhor amigo e a gente se diverte muito juntos. Até que uma coisa muito triste aconteceu. Agora os meus dias estão sem cor, pois eu não tenho nenhum amigo pra brincar. Todo dia eu espero por ele, mas ele nunca tá lá. Até que um dia eu tomei a decisão e fui lá bater na porta. Mas a minha tristeza só mentou porque ninguém me atendeu. Eu não sei o que eu faço, eu tô perdida. É muito triste ser rejeitada. Mas eu continuei esperando por ele. Até que... Ele apareceu! Mas ele me ignorou. O que me resta é só lembranças. Se inscreva no canal e para a parte 2 tem mil likes. Amo vocês!